Sexta turma do Superior Tribunal de Justiça considera ilegal substituição do chip do celular de investigado por número da polícia. O entendimento da sexta turma do STJ é que, ao contrário da interceptação telefônica em que apenas são captados os diálogos entre o alvo interceptado e outras pessoas, a substituição do chip do investigado por um chip da polícia sem o seu conhecimento tornaria um investigador um participante das conversas, podendo interagir com o interlocutor e gerenciar todas as mensagens. Uma hipótese de investigação que não tem previsão na Constituição, nem na Lei 9.296 de 96, que regula a interceptação de telecomunicações em investigações criminais ou instrução processual penal. Por isso, a sexta turma do STJ manteve a corda do Tribunal de Justiça de São Paulo, que considerou ilegal uma determinação judicial para que a operadora redirecionasse temporariamente para os telefones da polícia as chamadas e mensagens dirigidas aos chips dos celulares dos investigados. Para o TJ de São Paulo, além de constituir uma forma ilícita de interceptação, esse procedimento acarretaria a suspensão indevida da comunicação telefônica e telemática dos investigados. Em recurso ao STJ, o Ministério Público Federal sustentou que esse tipo de interceptação não seria ilegal e alegou que a medida judicial permitiria aos investigadores obter em tempo real os dados enviados aos telefones dos investigados, como as chamadas recebidas e as mensagens por meio de aplicativos como WhatsApp e Telegram. A ministra Laurita Vaz, relatora do recurso, explicou que a substituição dos chips dos investigados por terminais da polícia permitiria aos investigadores, de fato, o acesso irrestrito a todo o conteúdo das comunicações, inclusive com a possibilidade de envio de novas mensagens pelo WhatsApp e exclusão de outras, e não deixaria absolutamente nenhum vestígio e jamais seria recuperada para servir de prova em processo penal. Ao negar o recurso do Ministério Público, a relatora considerou correto o entendimento do TJ de São Paulo no sentido de que a interceptação telefônica e telemática só pode ser autorizada nos estritos limites da lei por ser uma exceção à garantia constitucional da inviolabilidade das comunicações.